Eu sou Isabela Ventura, licenciei-me em gestão de empresas em 1981 e ingressei no setor das pescas em 1985, na altura em que se estava a negociar a adesão de Portugal à União Europeia. E foi aí que comecei a minha paixão pelas pescas, pelo mar. O mar é o meu escritório, mas o meu escritório é mais um mar de papéis, papéis e de informação. O meu dia-a-dia é muito diversificado, porque a minha área de intervenção tem vários domínios, desde logo o planeamento, em que nós fazemos as propostas de estratégia, que depois são posteriormente assumidas pelo poder político, pelo governo. E nesse sentido, hoje é um dia em que vou partir para Bruxelas para discutir amanhã um dossiê. É a primeira fase técnica que é discutida ao meu nível, depois isso será apresentado ao Conselho de Ministros. E todos os ministros, todos os Estados-membros, tomarão a decisão, mas já na fase mais política. Para além disso, tenho a parte de informação, que é coordenar e disponibilizar a informação estatística relativa ao setor, e depois ainda tenho as estruturas em que sou responsável pela gestão da frota de pesca e da indústria transformadora. Como diretora de serviços, não sou só uma decisora, muitas vezes elaboro os trabalhos desde o início. Tenho uma grande vantagem, que me ajuda muito, é que comecei de técnica e já percorri todas estas áreas. E, portanto, qualquer coisa que seja preciso fazer neste domínio, eu tenho conhecimento de base e isso ajuda-me a facilitar o meu dia a dia. Apesar de eu trabalhar há muito tempo nas mesmas coisas, eu tenho sempre coisas novas a aprender. Tomar é, de facto, muito... é um trabalho aliciante, porque tem várias vertentes e é uma atividade que atualmente motiva e que me voou a ficar aqui 30 anos. Vejo o Geoportal como uma ferramenta muito positiva, quer a nível nacional, quer mesmo a nível internacional. E aí E aí E aí E aí